Outros políticos aqui do estado, próximos a Mário Petrelli, gravaram vídeos em homenagem ao fundador do Grupo ND em Santa Catarina e Grupo RIC no Paraná. Ele era uma pessoa muito respeitada no meio político e considerado um grande articulador. Todos nós recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento do doutor Mário Petrelli, Pai do Marcelo Petrelli, uma família maravilhosa. Santa Catarina e o Brasil perdem um grande empresário da comunicação, um grande cidadão catarinense. Portanto, as nossas condolências a toda a família. Todos nós, Santa Catarina e o Brasil, estamos de luto. Santa Catarina perde um filho ilustre, um homem do bem, de uma memória predigiosa, um homem que participava de todos os momentos importantes da vida do nosso estado, da vida do país, com as suas opiniões. Extremamente articulado. Ele usava o telefone como uma grande ferramenta de trabalho e para transmitir as suas grandes ideias. Eu conheço Mário Petrelli há 35 anos, quando este foi a Xancherê como vice-presidente do Banco do Brasil para fazer uma palestra. Nesses 35 anos, fizemos uma grande amizade com ele, com sua família, com seus filhos e, acima de tudo, uma admiração pelo trabalho e pelo que ele representava para Santa Catarina. Santa Catarina perde hoje um dos grandes homens públicos do século XX e XXI, Mário Petrelli. Além de empresário bem-sucedido, sempre foi um homem que cuidou de Santa Catarina e do Brasil. Esteve nos grandes momentos, nas grandes decisões, a favor do nosso estado. Mário Petrelli construiu aqui a sua vida e, no Brasil, a sua história. Fica aqui a nossa saudade, fica aqui o nosso abraço forte a toda a família Petrelli, a todos aqueles como nós, que tem o Mário no coração. As manifestações vieram de toda parte do país e, ao longo da nossa programação de hoje, nós vamos mostrar isso. No Twitter, por exemplo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também se manifestou. Vamos ver aqui no telão o que foi que ele disse? Foi com grande pesar que recebi a notícia do falecimento, hoje à tarde, do grande brasileiro Mário Petrelli, fundador dos grupos de comunicação RIC do Paraná e ND de Santa Catarina. Meus pêsmes, a família enlutada. E, muito recentemente, o Hamilton Mourão esteve aqui. Foi recebido, inclusive, pelo senhor Mário Petrelli, o doutor Mário Petrelli, e também pelo Marcelo, filho dele. O ex-presidente da República, também, gente, Fernando Henrique Cardoso, comentou, prestou homenagem e enviou um vídeo para a nossa produção. Mário Petrelli, cada vez que vinha a São Paulo, ou muitas vezes que vinha a São Paulo, eu o via. A mesma coisa no Paraná, quando eu ia ao Paraná. Acho que foi o Cris Scalpo quem me introduziu a ele em Curitiba. Era um homem prestante, um homem que sempre estava disposto a ajudar, ajudar o Brasil, ajudar as causas. Lamento e mando meus pêsames à família, deixe-me o que se foi. José Sarney, ex-presidente da República, também se manifestou. É com uma profunda comoção que eu falo da morte do Mário Petrelli. Eu tinha pelo Mário Petrelli uma grande amizade e uma grande admiração pelo trabalho que ele desenvolvia em torno do seu Estado, pelo amor que ele tinha pelo seu Estado e pela contribuição que ele deu ao empresariado brasileiro e ao trabalho que ele realizava em benefício do país. Durante 50 anos, Mário Petrelli trabalhou pelo Brasil e foi uma das figuras mais representativas do Estado de Santa Catarina. Eu tinha por ele uma grande admiração pela sua capacidade, pela sua honestidade, pela sua cultura, pela sua personalidade, pela maneira com que ele se comportava com os amigos. Construiu uma rede extraordinária de admiradores no Brasil. É uma grande perda para o Estado de Santa Catarina. É uma grande perda para o povo de Santa Catarina e também para o Brasil. Ele se preocupava com a situação brasileira, ele tinha espírito público, ele vivia pensando nas soluções para os problemas nacionais. Portanto, eu me associo à dor de sua família e do povo catarinense pela perda de Mário Petrelli. O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, também prestou homenagens a Mário José Gonzaga Petrelli. Vamos ouvir o que ele disse. O doutor Mário Petrelli era uma figura emblemática, ímpar. Era uma pessoa assertiva, de decisões firmes, mas, acima de tudo, era um ser humano incrível. Certamente, fica um grande legado da sua trajetória, tanto na vida política, como nas comunicações do nosso país. Eu tenho certeza que esse legado vai servir de inspiração para os seus filhos, que agora passam a comandar esse legado que ele deixa, e certamente saberão conduzir com maestria, porque aprenderam a lição com uma figura humana incrível. O presidente emérito do Grupo ND, Mário José Gonzaga Petrelli, tinha forte ligação com entidades sociais aqui do Estado. O padre Wilson Grou, importante liderança social aqui de Florianópolis, também gravou um depoimento em homenagem a ele. Vamos conferir. O senhor Mário fez uma grande travessia, um homem com uma profunda raiz de fé. Nos últimos tempos, tem frequentado a Igreja São Sebastião, onde eu celebro. Mas quero agradecer de modo particular ao senhor Mário, de modo particular à família Petrelli, por esta cooperação que fizemos de acordo técnico entre o Instituto Wilson Grou e a ND, onde temos trabalhado fortemente, veiculando os trabalhos, os projetos, a vida da nossa rede IVG, numa perspectiva de ampliar o horizonte de esperança. Nosso muito obrigado ao senhor Mário, que lhe encontre o grande abraço eterno do pai e que o pai lhe abrace dizendo, filho amado do meu coração. A direção do Grupo ND, aqui de Santa Catarina, também falou sobre o doutor Mário Petrelli. A presença do doutor Mário no meio da comunicação tem que ser resgatada, porque ele é um pioneiro, ele colocou a modernidade na comunicação em Santa Catarina, por onde ele passou, desde a compra do jornal de Santa Catarina, lá nos anos 70, 80, de emissoras de rádio que ele teve, até chegar ao Grupo ND e ao Grupo RIC no Paraná. É uma pessoa que, apesar de não ser nativo do meio da comunicação, ele sempre foi um securitário, mas ele usou os seus recursos para montar essas grandes empresas. Sempre foi um homem de bem, um homem com uma visão para sempre, para o futuro, otimista e sempre usou os veículos de comunicação para o desenvolvimento. O doutor Mário foi um grande empresário, um grande líder, que deixou o ensinamento para todos. Mas, para nós, especialmente para nós, que trabalhamos com ele, o doutor Mário nos deixou muitos ensinamentos pela sua visão de líder, de grande líder, e, sobretudo, pelo lado, o aspecto humano que o doutor Mário sempre tratou todas as pessoas. Eu, particularmente, a minha família, particularmente, pôde experimentar desse carinho, dessa preocupação do doutor Mário nos momentos em que as coisas não estavam bem. Então, realmente uma grande perda, estamos realmente muito sensibilizados por essa perda do doutor Mário, que nos deixou no dia de hoje.